Apto árbitro, bola rolando, vamos para o primeiro tempo Vem bola parada, cobrança, Serginho, olha essa bola passando, Matheus Inácio Carvalho recebe, tem espaço, ele leva a bola em frente, vai arriscar de fora, mandou para o gol, mas mandou para fora Está por ali Renan Luiz, recebeu na linha de fundo, Robinho, tem a chance para o cruzamento, limpou, tocou o rasteiro Serginho, José Aldo ajeitou, bateu direto, bem postada, três zagueiros, Robinho preferiu o passe no meio, deu certo Serginho andou de longe, mandou para fora, Felipe Baiano, mais uma vez Renan Luiz, passe na entrada da área Boa chegada, olha a tentativa de finalização, a bola vai passando e Biapino quase Tranquilo o jogo para o passando Enquanto isso Manaus tentando a finalização Ibiapino dispara, chuta de longe, ele arrisca, recebeu a bola, Ibiapino Bom passe no meio, a bola passou pelo Luiz Felipe, se chega no... Olha o Manaus Escorada de cabeça, tem dividida Juizão mandou seguir, Ibiapino invadiu a área, puxou, bateu para o gol Oh, que perigo, que veneno Vamos ver esse finalzinho de primeiro tempo Serginho mandou para a área, Pipico fez o giro, Robinho Oh, Robinho É, Léo Fonte, não é fácil não, viu, do jeito que ele veio, eu falei agora É, lateral, né Bola boa Olha a chegada do Passando, o chute de fora, a bola bate na trave Altura, a bola volta, sobrou no Gabriel Davis, ele bate bem de fora, limpou, abriu, chuta para o gol Subiu demais Danlei está em campo, Pipico se despede, olha essa tentativa, de cabeça, penalti Penalidade máxima, tentativa, eu acho que foi do Genilso ali de cabeça O toque foi rápido, a gente vai ter que ver o replay de novo, os torcedores do Manaus Esse ângulo parece mão mesmo, ela bate na mão Para mim bateu, viu Autoriza Vem Danlei, camisa número 9, pé direito Gol É Do Passando Gol do Robozão Robozão da Curuzu Meteu a bola na rede Tem dancinha e quando ele mete a comemoração do Cristiano Ronaldo ali, o pessoal vai junto com ele, Leofondes Gol, vem Danlei Vai arriscar de longe, mandou de fora, mas aí mandou direto para fora Trocou a alteração, está aí o Manaus tentando o chute de longe João recebeu, tem espaço, bateu para o gol, bateu fraco Vem Passando Leandro Silva tocou para trás, Marcelinho chuta para o gol Tem escanteio, Toscano mandou lá em cima, tira o Manaus Bola volta, abreia, arriscou de longe, para fora Vem Passando, Toscano Mandou direto, não sei se ele quis fazer um levantamento ali, jogar essa bola no miolo para ver se alguém chegava, mas ninguém chegou não Morte para o sul, o que você acha, hein? Só vamos ver esse ataque do Passando José Aldo bateu, cruzado Gol Dele José Aldo Tô passando E que gol, hein? Batida cruzada, rasteira Com qualidade, sem tanta força E depois, cara, o Claudinho chutou ele de tudo quanto é jeito Chutou, pô lá Sacanagem Chutou até o rosto do Marcelinho, hein? É perigoso, né? Se tivesse o VAR aí, acho que o Claudinho ia para a rua, hein? Vai acabar Levanta os braços Rafael Carlos Salgueiro Lima Aponta ao centro do gramado Final de jogo Na Curuzu em Belém do Pará